Olha só quem tá aqui, apareceu a margarida Porra, isso é foda, né? Isso do som, isso não faz porra um vídeo pra gente É, voltei agora, né? Os vídeos de rico e pobre não se fazem sozinhos, né? Vamos lá que eu sei que vocês estão com saudade E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Como ele está ótimo? Vamos ver se eu demorei demais ou vocês ainda lembram O que é que faz agora? Clique em gostei Exatamente, que é o bonito, deixa um monte de água carregada Aqui tá Felipe Castanhari, tá Júlio Cossilho, tá Neto Aland Tá, não sei o que mais lá Então clique em gostei aí e se inscreve no canal Que a maioria de vocês que assistem os meus vídeos não estão inscritos no canal Se esquece Então clique em inscrever-se aí embaixo Não sei, em algum lugar tem Clique aí, calor do caralho São Paulo não tem quinguente não, cara Meu Deus, ninguém nunca sabe qual é a temperatura que vai estar aqui Eu saldo o Piauí, o Piauí não sai de mim Ah, demorou sair vídeo, né? Tinha um DVD pra vocês assistirem aí Uma hora e tanto de show aí Quem não assistiu o DVD ainda É só entrar no meu canal, tá o meu show completo Pra você que nunca assistiu o meu show Tá aqui na descrição do vídeo tem assim Show completo Tá o link do vídeo É só clicar e assistir, tá? E clica em gostei lá e comenta o que você achou Mas vamos ao vídeo, né? Cara, a vida nos surpreende Pra ver como, assim como são as pessoas São os seres humanos Eu comecei a assistir novela, cara De novo Porque agora tá passando aquela Deus salve o rei Que é negócio medieval E eu sou muito apaixonado por coisa medieval Eu gosto de cor medieval É muito massa, cara As crianças andam com faca O menino chega pra mãe e fala Mamãe, mamãe Eu estou indo na floresta Caçar dagrões Cara, meu filho Você vai caçar dagrões? Não esquece de levar A sua adaga mortal, hein? Tá bom, mamãe Eu vou levar a minha faca E se alguém chegar perto de mim Eu meto a sacada nele, mamãe E elas são felizes Novela é putaria demais, cara Você assista a novela pra você ver As pessoas acordam e se beijam Já acordam beijando A mulher tá dormindo assim O cabra nem escova os dentes Chega perto e fala assim Você acorda tão linda essa pia Se eu dou uma sussurrada dessa De manhãzinha cedo Sem escovar os dentes Minha mulher Ela nem acorda mais A falência mudou tipo Dos órgãos na hora É onda demais, novela A mulher anda de salto em casa Aquela cena que a mulher tá pensando Na sala Ela vem caminhando bem devagarzinho Com o salto Um na frente do outro Assim, ó Isso é uma mentira Todo mundo sabe Todo mundo que convive com a mulher Sabe que a alegria da mulher É chegar em casa E tirar o salto Chega em casa Ai, patada Do caralho Ai, desgraça Ninguém aqui é Rapariga pra estar usando o salto Dentro de casa, não Tira o sutiã Que é um momento libertador Pra mulher tirar o sutiã Eu tenho uma mulher Há dois anos Eu sei o que é isso A pobre ré tá no elevador Já é se esticando Chega dentro de casa Que ela tira A pobre ré toda furada Que o sutiã Tem um negócio Que sai um arampo Lá de fora Fica futucando aqui no sovaco Pode prestar atenção Que a mulher volta e meia Ela tá sorrindo Tá conversando com você Ela fala Pois é Fulano morreu É o arame do sutiã Futucando o sovaco dela Isso é cor de novela, cara Atropelamento Em novela Só o que tem é atropelamento Na vida real também Muitas pessoas são atropeladas Todos os dias Só que o que acontece Na vida real As pessoas são atropeladas Porque não tão vendo Na novela não A pessoa espera ser atropelada Olha pra chateção O povo passando e vendo O povo passando e vendo Fala meu Deus Essa mulher não vai sair Da frente do carnaval Outra coisa que só acontece em novela É que toda vez que a pessoa quer ver alguma coisa na televisão Ela liga Tá passando Aí antes de acabar a notícia Ela desliga Meu Deus O filho de Carminha foi sequestrado Ai que situação mais desesperadora Não é mesmo, José? É sim, dona Cláudia Vou assistir um pouco de TV Pra me distrair O filho de Carminha Que foi sequestrado Numa situação desesperadora Se encontra ainda sequestrado Meu Deus E desliga a televisão Nunca escuta a notícia até o final Sabe o chateção? Outra coisa que só acontece em televisão Os táxis chegam voados A pessoa fala Ai preciso ir Eu tô muito atrasado Vou chamar um táxi Chegou, tchau A vida real é a maior vergonha da sua vida Porque você despede da pessoa Você fala Pois é, cara Tá tarde já, viu? Valeu Muito obrigado aí Cara, a comida é top Irmão Se você quiser voltar aqui Você tá aqui Essa casa é sua, rapaz Tá em casa Se eu não tiver aqui em casa Você pode pegar a chave com a mamãe Com o papai Você pode ficar aqui em casa Você tá em casa E é uma coisa que você nunca faz Você já fez isso? Ei, mano Eu tô sem fazer nada Tem como me dar a chave da tua casa aí Pra ficar na tua casa? Isso é só conversa Vou chamar aqui o corpo aqui Pra eu ir embora, viu? Aí você se despede Faz toda aquela coisa Pra ir embora Mano, aqui ligeirinha Chega, mas no instante Esse aplicativo novo aqui Caralho, 16 minutos Puta que pariu Dá até pra conversar mais um pouquinho Porra, aumentou 18 Aí passa 18 minutos Agora tá chegando Tá bem aqui na frente, ó Chega agora Porra, passou Caralho, o cara passou, mano Aqui na frente Isso aí tá rodando O que é que é que é fazer Tu cancele É que é que é fazer Tu cancelar Pra ganhar o do cancelamento Vagabundo Agora se tem uma coisa Que me deixa Puto Numa novela Quer ver? Eu ver Um café da manhã Numa novela A mesa lotada De coisa E ninguém come nada Fica tomando a porra Do suco Amarelo Que todo suco de novela É amarelo Não existe um suco de uva A pessoa tá tomando É todo suco É amarelo Não sei se é de laranja Não sei se é de limão Acho que não é nem suco Deve ser tinta Aí o cara pega o suco Dá um golinho do suco Aí alguém da mesa Fala uma cor que ele não gostou Ai não sei o que Não acredito que fulano Vem almoçar aqui em casa O cara fica puto Perdi a fome E eu gritando em casa Meu Deus O tamanho do bolo Em cima da mesa O cara saiu Porque a mulher falou Que não gosta da mulher dele Meu Deus Eu fico puto Eu fico pensando Se eu tivesse nessa novela Mas eu ia arregaçar Nessa cena A cena rolando Todo mundo dando texto E eu pois é A empresa de papai Tá indo muito bem E os atores de novela São profissionais demais Porque você faz a cena Que é um casal A pessoa se beija Por seis meses E não se ama Seis meses gravando Gravando Todo dia se vendo Se beijando Se beijando Cena de romance Cena de sexo Termina a novela Cada um pro seu lado Eu não consigo ser assim Eu quando vi minha mulher Pela primeira vez Eu não tinha nem intenção Com ela Eu falava Poxa cara Que legal de conhecer Ela Ah eu também achei Muito legal Te conhecer Bada aí Mas vamos depois Juntar a gurizada Fazer um tendel depois O que foi que isso aí Como é que é pra fazer Pra entender isso aí Intercâmbio O que é que faz Pra gente entender Essa linguagem Que eu não Vai Bonita Bem engraçado Daí Um abraço É muito grande De conhecer Deu um abraço Nela pra ir embora Cumprimento de mulher No que ela abraçou Que ela deu um beijinho Na bochecha Pra sair Pra ir embora Que ela foi embora Eu já fiquei assim Meu Deus Será que ela me quer Eu acho que ela tá me querendo Eu estou Sabe que eu estou sendo Apenas iludido Pela minha cabeça Meu coração está sentindo Uma pressão Tão forte Como fosse um infarto Ou será que é apenas gases Será que estou sendo Iludido pela minha própria cabeça O que será de mim O amor é uma dor Machado de Assis Xingamento Em novela É um xingamento Que não existe A cena é uma cena De briga na favela Com uma menina Da favela Com outra menina Da favela Por causa do macho Da favela Que tá brigando Com outro macho Da favela Ela fala Você é uma desclassificada Entendeu Oxigenada Esse seu cabelo Aí meu amor Não vale um pouquinho Do meu mega hair Desclassificada Eu desclassificada É você garota Você não se enxerga Não Isso aí é em novela Que vida real não é assim Vida real A pessoa provoca Fala assim Me xinga Eu quero que tu Me xingue Pau no cu Como é que é Me xinga de novo Pau no cu Você é Pau no cu Pau no cu É o caralho Como tu e teu pai Pau no cu É vitamina Como tu e tuas primas Outra coisa Que só tem em novela É que a casa do pobre Da novela Parece essa cara de rico O sofá As pessoas sentam O sofá Sem capa Isso não existe O pobre só usa Sofá com capa Pra não sujar Tem deles que botam Uma capa Em cima da capa Pra não sujar A capa de baixo O pobre gosta de uma capa Aliás O pobre inventou a capa O personagem Superman E foi criado E foi criado por dois pobres Que é que botaram No personagem Uma capa E outra coisa Em novela Que eu acho interessante É que filho de pobre Na novela É ignorante Falta é bater na mãe A mãe fala Menino Não deixa o chinelo Na beirada da porta Coloca no lugar certo O menino Pau no chato Tá pra caralho Pau mãe Tu também tá me esculachando Também Não posso nem deixar o chinelo Perto da porta Que tu me esculachou Pra caralho Ai mãe Chata pra caralho Novela mexicana Porra Oscar é pra aproveitar O zoom da câmera Você? Mário Alberto? Sim, eu voltei Novela mexicana Todo mundo tem um nome composto Mário Alberto Diego Armando Augusto Ruiz Palacios Vida real também tem nome composto Pobre tem muito nome composto Jorge Valdez Ney Jorge Valdez Ney Carolina e Stephanie Rosemary Mary Kay Ladies Anteônimas Oh Ladies Anteônimas Passa pra dentro E tem os nomes compostos Que não era pra ser Rodrigo Caio O zagueiro lá Rodrigo Caio Era um que queria Rodrigo O outro que queria Caio Mas vamos botar Rodrigo Caio Puf Aí ficou Rodrigo Caio Um nome de zagueiro Os pobres é tudo bonito O lugar pra ter pobre bonito É no México Meu Deus A pessoa tá no lixão Catando lixo Aqui assim ó Toda surda Com as caras pra dentro Você fala assim Maria Ela levanta Aí ela se apaixona por quem? Pelo rico E de graça Tem um pobre Muito bonito Que gosta dela Lá no lixão O dia chega pra ela Maria Eu trouxe Esta tora de madeira Pra você De presente Ah Luiz Otávio Que lindo Muito obrigado Se a gente não fosse amigos Eu juro que te daria um beijo Novela mexicana É isso Aí alguém do meio pro fim da novela Fica cego Que sempre tem alguém que cega Toda novela mexicana Alguém cega Se for uma pessoa má Que ficou cega Ela vira do bem Se for uma pessoa que é do bem Ficou cega Ela vira do má Pessoa tá lá cega Dona Guadalupe Não Não toque em mim Agora o que eu gosto De novela mexicana É que sempre tem uma reviravolta Você acha que tá entendendo a novela Quando pensa que não Vem as revelações Eu sou seu pai Maria Antonieta Você é meu pai? Mas quem disse que eu sou Maria Antonieta? Eu sou João Fernando E eu não sou seu pai João Fernando Eu na verdade sou A sua filha bastarda Então quer dizer que você Quis dizer que era o meu pai Pra depois dizer que é minha filha Para ficar com toda a nossa empresa Mal sabe você Que eu nem sou eu Eu sou um cachorro É isso E se você gostou do vídeo Não esquece E tu não clicar em gostei Que tu é chato pra caralho E você que usa Facebook E gosta de se divertir Com os joguinhos Tá chegando o carnaval Você pode saber Qual seria o seu bloco Qual seria o seu abadá De carnaval Tá? No primeiro link Na descrição do vídeo Aqui Clica lá E brinca aí Compartilha com seus amigos Tem vários testes Que dá pra você fazer lá Pra você brincar Só brincadeira Se inscreve no canal Não se esquece Tamo junto Um beijão É nóis E agora vai ter vídeo novo Sempre, hein?